Hoje a caixa nem cabe na imagem. Estou a tentar fazer um thumbnail, mas está difícil. Para além de pesar, isto é tipo exercício de ginásio. Nunca pensei que viesse duas caixas. Duas caixas gigantes. Vamos lá para a abertura das caixas da primórdia. Olá pessoal, hoje tenho, como vocês viram, uma abertura das caixas da primórdia. E eu fui um bocadito doida, comprei muitas coisas. Mas a maior parte destas coisas é para dar, oferecer, compreender. E então foi mais compras por causa disso. Vamos lá para abrir as caixinhas. Já tenho aqui a minha tesoura. Tenham cuidado com as tesouras em casa. Primeira caixa. Veio aqui esta cena ao contrário, infelizmente. Se calhar vou ter que durá-la. A caixa veio um bocado rasgada. Isto assim não é bom. Não é nada bom assim. E isto é da L'Oreal Skin Expert Paris. Um bálsamo desmaquilhante. Um regalo. Parece ser uma amostra das mascarilhas puras. E esta é preta. O que é o mais importante, que é o double cuidador rejuvenescedor. Que é este aqui. Foi por isso que eu comprei este kit. Um kit. O segundo. Já veio um bocote melhor. Já não veio todos feitos como aquele. E aqui pode-se ver melhor o que vem lá dentro. O primeiro, que foi por isso que eu comprei. É tipo um serum. E combate a 100% os sinais de envelhecimento. Ilumina e unifica o tom de pele. Reafirma a pele e reduz as rugas. Parece bastante interessante. Depois tenho mais aqui um kit. Oro fluido. Da Original Beauty Ritual. Beauty Exclusive Collection. E vem dois vernizes. Em um destes Elixires. Original Elixires. Que é por isso que eu também comprei este. O pacote é muito giro. Esta parte é tipo relevo. É muito giro. Gostei. O caixa é lindíssimo para oferecer. E acabou a primeira caixa. Vamos para a segunda. Esta já tem bastantes coisitas que eu encomendei também para mim. Depois comprei mais um conjunto destes. Da Organic Rose Auto. O que me pareceu muito bom. E este é de rosas. Eu gosto bastante de rosas. Espero bem que a quem eu oferecer também goste. Eu acho que toda a gente gosta do cheiro a rosas. É um cheiro que se nota em muita coisa e em muitos perfumes. E a maior parte das pessoas gostam. E então isto vem com uma face mask, um serum e um face scrub. Ele diz que é bioativo, natural e orgânico. Todos os ingredientes existentes são orgânicos, o que é muito fixe. Eu consigo já cheirar daqui. Se calhar devo comprar mais tarde um para mim. Parece muito bom e cheira muito bem. Agora tenho aqui algumas das coisas que são para dar. Como por exemplo este, que é o Man Duo Concept Moisturizing Smoothing Face Cream. Só tem SPF 6, Ziaja. É um cremezito de homem. Depois tenho aqui da Nivea Cuidado de Mãos Intensivo. Que é assim. Parece enorme. Não pensei que ele fosse tão grande. 100 ml. E este também é para oferecer. Um Le Petit Olivier Creme de Mãos também. E este tem manteiga de karité e manteiga cheia. E este é 75. É um bocadinho mais pequeno que o da Nivea. De mãos que está um bocadinho sujo. Como vocês podem ver aqui, infelizmente. Está um bocadinho sujo. Tem fita cola assim a tapar. E este é Cuidado de Mãos da Nivea anti-idade. E este também era para dar. Mas como está sujo, se calhar não o vou dar. E este também é para dar. Este é o Beauty Formulas Rough Skin Remover Menthol and Peppermint. Eu não gosto muito de menta para os pés. Vou oferecer isto. E sei que a pessoa em causa gosta. O resto das coisinhas são para mim. Talvez este kit de unhas não seja. Ainda não sei. Este é uma manicura francesa da Miss Cop. E tem o da cor da pele. O transparente e o branco. Eu como ainda precisar de um branco. Não sei se vou ficar com ele. Se não. Logo se vê. Depois tenho aqui para mim. O da Catrice Fine and Prime. Prime and Fine. And Fine. Hoje não consigo falar. Prime and Fine. E este é o cor-de-rosa. Como vocês veem eu já tenho o branco. Muito bom. Como vocês veem eu tenho o branco. E queria experimentar também a cor-de-rosa. Porque disseram que a cor-de-rosa era ligeiramente diferente. E acho que era melhor para a minha pele. Ou seja, este é pelo luminário. Este é matificar. São diferentes um do outro. Por isso vamos ver. Funcionam por baixo das diferentes bases. Que eu já fiz análise para vocês. Se vocês quiserem ver. Eu deixo aqui no Isita Playlist. Depois vocês já sabem que eu adoro estas com Jacques Spawns. E nunca tinha comprado lá na Primor. Por isso vi-as lá. Esta é preta. Como vocês veem aqui. Eu já tenho aqui uma. Que é a castanha. Que é uma das minhas favoritas. Ou é castanha. Ou é branca. E vamos lá ver como é que ela se comporta. Ou se dura mais um bocadinho. Elas habitualmente duram de um mês a três meses. Dependendo do que é que eu utilizo com elas. Porque se eu utilizar um esfoliante forte. Com partículas grossas. Elas desfazem-se mais depressa. Mas se utilizar um cleanser normal. De óleo. Ou de leite. Elas duram muito mais tempo. E este é um esfoliante de vitamina E. Diz que é para todo tipo de pele. Só que diz que é um esfoliante gentil. Suave. E tem vitamina E. O que é. Eu sempre procuro vitamina E. Produtos com vitamina E. Para pôr na minha cara. Porque a vitamina E faz com que tenhamos mais elasticidade na pele. E então ajuda nas rugas. Mas principalmente para elasticidade na pele. E é o que se quer sempre. Uma pele elástica mantém-se mais nova durante mais tempo. Depois continuando nas coisas para a cara. Tenho aqui uma máscara de charcoal. Eu acho que já tinha utilizado algo semelhante. Mas não destas assim pretas. Eu até vou abrir. Porque eu quero ver se ela é mesmo preta em si. Eu não verifiquei. Não fiz o background à volta destas coisas. Algumas das coisas. Das coisas que comprei para mim. Não fiz o background delas. E esta é escura. Como vocês podem ver. Não é totalmente preta. Mas é cinzenta. Eu só pus um bocadito. E cheira muito bem. Já a outra que eu tenho castanha. Também é muito boa. E gosto bastante dela. Só que lá está. Eu utilizo um bocadinho. Para mim, o que dava-me jeito era eles terem um pacote daqueles com cinco. Porque eles têm muitas máscaras diferentes destas. E com cinco diferentes. Só que pacotes mais pequenitos. Porque isto é acho que cem mililitros. Onde é que isto está? Cem mililitros. Está aqui à frente. E eu preferi que tivesse tipo trinta. Cinco pacotes de trinta era bem melhor do que uma destas grandes. Porque eu não utilizo isto. Eu utilizo bastantes diferentes. E utiliza-se tipo duas vezes, três vezes à semana. Não se utiliza muitas vezes. E por isso é que eu ainda não fiz o vídeo para vocês. Peço desculpa. Por causa disso. Estou atrasada nisso. Mas vou colocar ainda mais coisas. Porque já tenho três partes do vídeo feitas. Mas quero analisar mesmo em profundidade. E como isto se coloca muito poucas vezes. Não dá para eu fazer o vídeo assim rápido. E também tenho sido um bocado relaxada nisso. E é minha culpa. O seguinte é para o cabelo. E é um dry shampoo. Eu ainda nunca usei dry shampoo. Queria ver como é que se cheirava. Ai, cheira muito bem. Um bocadinho. Químico no fim. No início cheira super bem. E depois no final um bocado químico. Vamos ver. É transparente. Como vocês podem ver. Acho que não deixa nenhum resíduo. Parece bom. É da Calus. E é 200 mililitros. Uma máscara que pelos vistos é muito semelhante a esta. Só que eles dizem que é bubble mask. Que é daquelas de borbulhar. Se calhar não é. Isto parece semelhante a este. Não é o pacote. Comprei um puff da W7. Para ver se ele aumenta de tamanho. E eu já vejo isso no final. Com vocês. O que é de rijo. Vai aumentar de tamanho. Eles diziam nos comentários que aumentava de tamanho. Parece muito rijo. É assim. Não é Beauty Blender like. Porque é tipo rijo. A Beauty Blender é molezinha mesmo. Estante seca é molezinha. Vocês podem ver. Eu tenho aqui uma fechadinha. Esta. E é super molezinha. Esta é rija. E esta é mole. É mole. E o tamanho. Vocês podem ver. O tamanho. É quase idêntico. Esta tem uma inclinaçãozita aqui. Eu tinha visto uma. Muito parecida com esta. Não sei se é da Real Techniques. Se é de outra marca. Que agora vem bastante barato. E eu queria que fosse algo semelhante. Pensei que comprar esta. Que fosse no mesmo sentido daquela. Que copiassem tipo algo. Parecido com a Beauty Blender. Mas mais barato. E por isso é que eu comprei. Esta para experimentar. Mas acho que. Eu no final. Ou agora. Insiro um bocadito. De vídeo. Para vocês verem. Como é que é. Aumenta de tamanho. Sim. Mas. Mesmo assim. É bastante rija. E. Largo um bocadito de espuma. Acho que foi bastante rija. Na mesma. Vamos ver. Agora tenho um eyeliner. O eyeliner aqui da Lovely. E eu queria o preto. Só que na altura. Estava esgotado. E então comprei castanho. Super pequenito. Como vocês podem ver. Comparado com o dedo meu. Tipo. É super pequeno. Ou seja. Não tem quase produto nenhum. Foi super barato. Mas não tem produto. Por isso. É bastante escuro. É um castanho bonitinho. E depois este. Que é o Made to Sparkle. Que é lindíssimo da Essence. Como vocês podem ver. Eu vi isto. Rose Gold. E eu. Tenho que ter. E é lindíssimo. Mas é muito semelhante. Eu vou vos mostrar. E é da Anyway. E é muito semelhante a este. Eu pensava que este fosse muito mais. Este da Essence. Fosse muito mais Rose Gold. E. Nem por isso. Ok. Este é um bocadito mais escuro. Sim. Não é muito mais escuro. É mais castanhito. Este é um bronze. Este já utilizei. Gostei bastante dele. Este é. Liquid Eyeliner. Shape 3. E é lindíssimo. Também. E este é da Sleek. É um quad. Porque eu ando a amar. As coisas da Sleek. Como vocês já repararam. Os meus últimos holes. Que ando a comprar. Muita coisa da Sleek. E claro que neste. Não podia deixar de comprar. Vem aqui com uma pecinha. Destas. E. Caixinha bonitinha. Abre assim. Tem um espelhinho. E abre totalmente. Que eu gosto mais nas coisas. Quando abre assim. E aqui. Vem as cores. Poseidon. Athena. Não consigo ler os outros. E. Este de baixo é o Pegasus. E a Serpentine. E isto é. Medusa's Kiss. 331. É assim bonitinho. As cores são bonitas. O branco é com brilhantes. E dá um bocadinho de pó. O cinzento preto é bastante pigmentado. Dá uma cor bonita. Depois há o preto. O preto é um matte. Preto. Preto cinzento. Depois há aqui um creme. Que é tipo para fazer eyeliner. E. E é assim. E é assim. Não é mau. Não é muito escuro. Mas não é mau. E depois tem dois pincelitos. Um deles. Eu nunca utilizo muito estes pincéis. Mas. Me parece muito mau este. Assim. Para desenrasque. Os pincéis. Quanto mais qualidade tiverem. Melhor. A telhagem fica. E mais rapidamente se faz. Agora mais uma paleta. E esta é da Revlon. E esta é Bronze Glow. E eu já queria uma destas. De riscas. Já há algum tempo. E é assim. Estão veludosas. Vamos colocar. Parecem ser super veludosas. Tem um cheiro. Mas nada de especial. E é assim. Isto vai ser ótimo para ter na minha mala. Para eu utilizar. Quando saio de repente de casa. E não tenho nada nos olhos. Isto vai dar-me coresita logo. Rapidamente. Vocês sabem que eu adoro esta paleta de M.U.A. É o que eu tenho nos meus olhos hoje. Ela é excelente. E é assim compacta. Como esta. E como vocês veem. Esta ainda consegue ser um bocadinho mais pequena. O que é bom. Aquela habitualmente eu levo. Quando vou a casa dos meus pais. Ou a casa dos meus pais do meu namorado. Levo aquela. E acho que esta vai andar na minha malita. Claro que a da Sleek também. Que é mais ou menos do mesmo tamanho. Mas esta é daquelas cores que eu utilizo durante todo o ano. E esta da Sleek tem cores mais para festa. Ou para sair à noite. E as duas últimas coisas que eu tenho. São batons. E eles já estão a meter um fita cola aqui em cima desta parte. Sem precisar. Porque isto tem tipo uma cobertura à volta. Vamos retirar o que tem nos lábios. E sabem. E agora vamos lá. Este é da M.U.A. Lux. E ele é o Longwear Matte Finish Lip Lacquer. E é na cor 5. É um coral. Vai ser excelente para a primavera. Muito bonito. Sem dúvida. Não fica muito mal com os olhos que tenho hoje. É muito suave nos lábios. É relativamente parecido com o da Essence. Em termos de como se sente nos lábios. Gosto da cor. A cor é bastante chira. E eu ainda não tinha nenhum coral assim. Clarinho. Mas atender para o nude. Está muito chiro este. Vou sem dúvida encomendar mais um ou dois. Para ver as outras cores. E é mais um Matte 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 da Essence. E este é assim avermelhado. Então eu já tenho aqui. Que foi o que eu utilizei hoje. Que é este arrocheado. E este é It's a Tan. E aquele que eu comprei. Eu gosto bastante deste. Porque ele é super molezinho nos lábios. Não é daquelas cores que vai ficar. Tipo matte ficar. Matte ficar. Mas. Apesar dele dizer matte matte matte. E hoje tem um bocadinho de close. Mas não é daqueles mattes. É tipo um veludo matte. É muito, muito confortável nos lábios. Este aqui é o Simply Be an Icon. Vamos ver como é que é a cor. Ainda vou experimentar nos lábios e tudo. E é tipo um vermelho cor de vinho. Lindíssimo. Queria mais na minha coleção deste tipo de cores. Porque só tenho um da Kylie. E tenho batons em barra. Dois batons em barra que adoro. Que é o do CK. Este é o meu favorito. O meu vermelho favorito é este. E eu queria um que fosse no mesmo sentido. Como vocês podem ver. São semelhantes. Este é ligeiramente mais claro. Mas. Quando eu o aplico. Sabem que fica ligeiramente diferente. Na nossa mão. Mas quando o aplico ele vai ficar com esta cor. Assim. Só que não dura tanto. Eu tenho umas dicas para ele durar mais. Mas não dura tanto quanto estes. Da Matte Matte Matte. Por isso é que eu quis comprar. E eu vou experimentá-lo. Meu Deus. Este é lindíssimo. Eu não gosto muito de batons vermelhos em mim. Acho que este é lindíssimo. Faz-me os dentes um bocado amarelos. Mas eu lavo-os mais vezes. Sem dúvida. A última coisa. Foi muito, muito boa. Gostei imenso do que comprei. Ainda tenho de experimentar isto. E colocar um bocado de água. Se vocês também gostaram deste vídeo. Façam like. Para eu saber. E fazer mais compras na Primor. Para vos mostrar. E para também experimentar. Vocês sabem que eu adoro fazer compras na Primor. Eu deixo alguns links. Na descrição. Embaixo. Com o link de irem à Primor. Não é nada afiliado. Nem nada disso. Não tenho nada destes links. Quando tiver claro que vou dizer. As coisas que comprei. Gostei imenso delas. Fiquei contente com a maior parte das coisas que comprei para oferecer. Uma das caixas veio um bocadito rasgada. Mas se ainda não subscreveram o meu canal para ver mais comprinhas. Subscrevam. Porque eu faço sempre. Ou quase sempre. Uma vez. Duas vezes por mês. Comprinhas. Diferente. Lojas. Tipo da Primor. Da Primor. E de outras lojas. Por isso inscrevam-se. No botãozinho vermelho ali por baixo. Se quiserem ver. E obrigado por terem visto. Tchau.